Música Beleza galera, vamos lá na continuidade da nossa série de Master League aqui no PS2 Pet J League, beleza? E antes de começar, claro, gostaria de mandar um salve pro Brian Souza, João Vitor, Clivert Sales, Renan Silva e Kaique Pinheiro. Se você quiser um salve, me segue lá no Instagram, ou clique no link na descrição, que já vai estar aí diretamente para o meu perfil, beleza galera? Bom, vamos lá, como vocês podem ver, estamos em oitavo lugar, caímos no último jogo que empatamos aí. E mano, estamos aí, 15 pontos de diferença do CSA, tendo a classificação aí pra primeira divisão, cara. Então, se você acredita que a gente pode classificar pra primeira divisão aí nessa temporada, deixa o like logo no começo, mano, lá, deixa eu botar no like, claro. E também, deixa nos comentários aí, hashtag, Bragantino na série A, beleza? Hashtag, Bragantino na série A, ou Braga na série A, mas bota a hashtag aí nos comentários, eu quero ver, mano. É, o quanto de pessoas ativas aí no canal que gostam da Master League, beleza? Então, se você tá assistindo esse jogo, esse vídeo, comenta aí, hashtag, Bragantino na série A. Vamos lá pro nosso 30º jogo, 30º partida, né, no calendário, né, porque a gente vai enfrentar o Atlético Goianiense agora. Temos aí também o jogo contra o CSA, o próprio CSA. Se a gente vencer, vamos dar uma diminuída deles, em número de pontos, então isso vai ser muito importante esse jogo. E também temos o jogo contra o Vitória. Bom, vamos lá. Nosso primeiro jogo vai ser em casa. E, mano, vamos lá. Espero que vocês vejam um grande jogo, né? Espero que o time continue mantendo essa consistência de jogar bem, pelo menos, né? O chute! Agora bateu sem ângulo ali, o Ailon. Os caras chegam a bater pro Corrizamato, safasta, e dá-wa! E essa bola explode no atacante, e depois explode na trave, mano. Que isso, hein? Olha, o chute fora da área! Isso dá no Atlético Goianiense, cara. E, rapaz, falta perigosa aqui. Pena que no outro não tá, né? Então, não tá com a leque gol mesmo. No gol! Enchi muito. Boa, Maruão, que passe pro Léo Ceará, velho. Vai bater pro gol de piquinho e tá lá dentro! Que fera de bola do Maruão pro Léo Ceará. Fazer o primeiro gol do jogo. De piquinho mesmo bateu pro gol. O que tá aí, mano? Bragantino aproveita a grande oportunidade do jogo até agora pra fazer o primeiro gol. 1 A 0 Boa, de novo. Passa no Maruão pro Léo Ceará. Só que o Léo tá muito mais fechado do que no primeiro gol. Vamos lá. Saquibara. Tem que fazer o drible pra cruzar. Sem opção. A máquina teve que isolar pra fora ali. O Maruyama de fora da área. Muita gente na frente. Essa bola acabou sendo travada. Boa, Zoom. Matsuoko é colocado de esquerda. Olha essa parede, cara. Olha essa parede na área. Muitos jogadores ali, cara. Que isso? O Maruyama de vôlei, viu? Mesmo mexendo tudo, ele pegou fraco. Não é muito de chutar, né? Do Maruyama. Esca a área de cabeça. Ailon. Que cruzamento longo. Essa bola não caía nunca. Boa. Takai, Shaleck. Gol. E tá lá dentro. Não pode faltar o dele. Tocando a bola, achando espaço. Cada vez mais conseguimos achar o segundo gol. Alec e gol é o nome da fera. Finalmente o segundo faz um gol assim, cara. Tocando, batendo de primeira. Acho que é o primeiro gol que a gente faz assim. Porque sempre tem uma parede ali, né? Que dá uma raiva, cara. Mas finalmente saiu o segundo. 2x0. Até aí, cara. Terminou a partida. A partida foi muito regular, né? Foi muito boa, cara. Curti muito. O jogo do time jogou muito bem. Acima do esperado. O ataque foi impecável hoje também. E tá aí. Beleza, né? O CSA não ganhou o último jogo. Acabou empatando, né? Então desceu pra 13 pontos de diferença, cara. E vamos enfrentar eles agora. O que dá uma expectativa a mais. Porém, o CSA, pra mim, tem a melhor defesa do campeonato. Pra mim não. Tá ali, né? Sofreram só 19 gols. Tem a melhor defesa do campeonato. E realmente eles se fecham muito, né? Quando se enfrentou, foi 0x0 o jogo. Então, cara. Vai ser uma partida muito difícil, tá? Não vai ser qualquer coisa. Informação importante é que o Alec Goal chegou ao décimo gol com a camisa do Bragantino. Na liga, né? Pela série B aí. E tá sendo muito importante pro time, né? Embora ele esteja muito cansado. Não posso ficar poupando ele. Porque ele é muito essencial aqui pro time, né? Só a presença dele já muda completamente o jogo. Talvez agora eu poupe ele. Porque ele tá muito cansado, né? Deixei ele já vários jogos seguidos. Já poupei ali o Leo Ceará. Poupei entre outros jogadores também. Só não poupei o Alec Goal. Então eu vou poupar ele agora. Vou botar o Leo Ceará como subravante. E vou colocar o Minanda como ponta esquerda, beleza? O que era incomum, né? Que era vencer em casa. Agora tá sendo mais comum pra gente. Vencer em casa, né? Vamos lá. Vamos ver se hoje vai ser diferente. O primeiro turno que foi 0x0 contra o CSA. Um jogo muito difícil. Uma defesa implacável, né? Vamos ver se vai ser diferente agora. Cruzamento. Isso! A bola passou. Iazaki! Quase que deram um mole ali. Véi! Olha o Ceará. De voleio! Não! Não e não e não, cara! Não acredito que isso aconteceu. Cruzamento foi perfeito, Iazaki. Aí os caras chegando. Nossa, bateu sem ângulo. Parece que eu não esperava, hein? Iluminando a de fora. Bateu muita gente na frente. Não esperava muita coisa, não. Vamos tentar de novo. É ruim. Estar aqui na minha cola. Não, velho. Caramba. O Bruno ficou pra trás. Toma. Droga! 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 A única coisa que a gente não podia era tomar gol, cara. E a gente tomou. A gente tá mais preocupado ali em furar essa defesa. A gente acabou despreocupado com a defesa. Acabou por sofrer o gol. E tá aí. Ali é que o gol vai ter que entrar, cara. Não tem jeito. Boa, La Ceará. Passou. Bateu colocado no travessão. Eu não tô acreditando nisso. Como que não foi, velho? E agora, pelo menos do empate. Essa é a... Olha só, mano. Boa, boa, boa. É assim que vai, mano. Mas é difícil ainda fazer gol de fora da área. La Ceará vai começar o segundo tempo. Mano, ele tem que entrar. Ele tem que entrar. Porque, quem não se sabe, o LL salva. Salva o jogo. Então, é o jogo mais importante agora desse segundo turno, cara. A gente tem que vencer. Não pode perder. Os caras chegando. Pelo amor de Deus. Amaral. Não deixa, gente. Não deixa. Olha só. O CSA chegando com tudo. Vai ampliar o placar. Vou roubar a bola do LL. O Ceará vai bater pro gol de novo. De piqueio. Quase por cima do goleiro. Olha os caras chegando. Rizamaxi. Muito adiantado. Quase falhou na posição ali. Mas conseguiu corrigir. Olha o Ceará. Bate pro gol de esquerda. Caramba. Essa bola não é por nada, viu? Vamos lá, Mariana. Nossa, Deus, que anteio. Boa. Mariana. Tabata de fora. Subou pra ninguém. Não vem ninguém, cara. Passando. Passando as costas. Iazaki. Olha o Ceará. Deixa eu chegar um pouco mais pra frente. Tabata. Não, cara. É muito difícil esse jogo, cara. Pelo amor de Deus. O CSA é muito fechado, cara. Dois volantes só e dois zagueiros. Faz jus, mano. É a melhor defesa do campeonato. Fica aí. O Bragantino. Meu Deus do céu. A gente perdeu. A gente era pra ter empatado no máximo. No mínimo. O jogo mais importante do campeonato, mano. Até agora. É, galera. Ficou pior do que parece, né? Ficamos aí agora 17 pontos de diferença do terceiro colocado, cara. E agora a vitória, né? Nem mais o CSA. Meu Deus. Que complicado que ficou agora essa tabela. Cara, tô achando que só o primeiro lugar se classifica pra Libertadores. É isso mesmo? É isso mesmo. Só o primeiro colocado se classifica pra Libertadores, cara. Que loucura, hein? Aí eu não gostei, não. Mas agora tá todo mundo de volta, galera. Os 11 de gala aí. Tão todo mundo descansado, né? Teve um bom período de descanso. O time agora tá com a cabeça um pouco mais fria. É... Newton voltou de lesão. Então, isso é ótimo. Os melhores jogadores aí do time, né? Ele faz o jogo rodar. E agora vamos ver como é que vai ser o desempenho da equipe descansada, né? Partiu agora, então, o jogo contra o Vitória fora de casa. Primeiro jogo fora de casa. Mas vamos ver como é que ele se comporta descansado. Vamos lá. Olha o chute! Hizamatsu. Primeira finalização clara do jogo, né? Boa, leque gol. Ah, cara. Sempre tá aqui pra travar. Que isso, mano? O cara tá cantando com o Newton tanto assim? Ah, bom. Ele leva até o gol. O gol já era o Leocenhará. Tá sozinho. Bate pro gol. Não! Eu acredito! A chance... A melhor chance do jogo tem agora, cara. Pior que você não tinha nem como tocar. É só chutar mesmo. Me anda, caramba. Olha o goleiro que pegou ainda. Achei que ia pra fora. Mas ela tava em direção ao gol, cara. Mais um empate. Não tô acreditando nisso. Como tá difícil de fazer gol, cara? É só que eu não posso ter paciência agora. O jogo tá acabando. Esse pouquinho mais forte é pra pegar de primeira aqui. Muita gente na frente. Tem quatro jogadores fechando em um só, cara. Um só! Todos os times fazem parede, cara. É incrível. Camisete... O golaço! Não tô acreditando nisso! Literalmente aos 45 do segundo tempo. Depois de furar tanto, tanto e tanto. Depois de ficar meia temporada finalizando de fora da área com o Leandro Danizete. O quanto realmente mais precisava ele conseguiu fazer. Não tô acreditando nisso. Que vitória importantíssima! Que jogo! O cara não deu o carrinho. Mas vai acabar, mano. Nossa! Não tô acreditando, velho! Caraca! Danizete! Danizete! Salvou, moleque! E tá aí mais que merecido. Melhor jogador da partida. Cara, foi essencial. Foi essencial. Golaço, moleque! Decidiu o jogo contra o Vitória. Lembrando que o Vitória passou, né? O CSA. A gente enfrentou dois terceiros colocados seguidos, né? Depois dessa vitória subimos pra sétimo lugar. E voltou a estaca zero, cara. Quinze pontos de diferença do Vitória, beleza? Assim como a gente começou o vídeo. Era quinze pontos pra cima do CSA. Ainda bem que o CSA perdeu, né? Continua acreditando, cara. A cada vídeo que passa, a gente tá subindo uma posição, né? A gente tava lá em décimo primeiro. Alguns vídeos atrás. Agora subimos pra nono. Depois subimos aí pra oitavo. E agora em sétimo, né? Isso quer dizer que o time tá sofrendo uma melhora insana, cara. E tô gostando muito dessa Master League. Porque ela tá muito difícil, né? Então isso deixa muito mais emocionante do que o normal. E espero, sinceramente, que vocês estejam curtindo também. É a melhor série que eu tô curtindo fazer agora no canal, né? Espero que vocês tenham curtido também, né? E galera, não se esqueça de deixar o like favorito que isso ajuda pra caramba, né? E também deixem nos comentários. Hashtag Bragantino na série A. Quero ver todo mundo aí que curte essa série, beleza? Quero ver quem me acompanha aí. Deixar o like. E também, se você quiser um salve no próximo vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Arroba Samuel Cadeste. Ou clique no link da descrição. E vai diretamente para o meu perfil. Então é isso. Vamos junto e até amanhã. Valeu!